Até o Paião Vamos longe a indo Por esses campos fora Amanhã vem vindo Dur na dur na hora Dur na dur na hora Amanhã vem vindo Por esses campos fora Vamos marcha indo Quando eu não tinha Desejava ter Má hora no dia Meu bem pra te ver Vamos longe a indo Por esses campos fora Amanhã vem vindo Dur na dur na hora Dur na dur na hora Amanhã vem vindo Por esses campos fora Vamos longe a indo Vamos longe a indo Tchau Tchau